Olá, meus amores! Hoje é domingo, vou estar iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Terminei agora de me arrumar aqui, o David está de folga, minha mãe está aqui em casa também. E hoje, meus amores, o David vai desmontar os móveis do quartinho do Bernardo. Nós havíamos feito aí alguns orçamentos com montadores, só que ficou na faixa de 300 reais, 350. Só pra desmontar o berço e o guarda-roupa, então ficou muito alto, pelo menos nós achamos, né? E aí o David vai desmontar. Ele nunca desmontou nenhum móvel, eu acho, mas ele já montou. Teve vezes aí que nós encomendávamos mesinha de escritório, armarinho de escritório lá da nossa empresa, e aí o David ia lá e montava. Agora a desmontar, vamos ver como que vai ser. O legal é que dá pra gravar pra vocês tudo detalhadamente, né? Porque se fosse um montador aqui em casa, eu não ia ficar no mesmo cômodo que ele, gravando. Enfim, meus amores, eu espero muito que vocês gostem. Deixem um joinha, se você for novo no canal, já se inscreve aqui também e bora! Bom, meus amores, já mostrei pra vocês recentemente como estava aqui o quartinho do B. Organizei as roupas dele, mostrei pra vocês nos vídeos anteriores, né? Aqui são as roupinhas que já estão passadas, tá tudo limpinho, tudo passadinho. Vou guardar, inclusive. Aqui está a banheira do B também. E o David vai começar desmontando esse guarda-roupa aqui, tá? Bom, gente, vamos ver como que vai ser. Eu acho que o David nunca desmontou nenhum móvel, ele só montou. Vamos ver como que vai ser. Eu vou esvaziar aqui todo o guarda-roupa. Vocês viram aí, inclusive, nos vídeos anteriores, né? Que eu não tirei as coisinhas que estavam no guarda-roupa. Eu tirei somente as roupinhas do Bernardo, tá? Inclusive, estão aqui no berço, ó. Então, é tudo aqui no berço. As roupinhas estão nos saquinhos. Ali está a maletinha que ele vai usar pra desmontar os móveis. É a única coisa, a única ferramenta que nós temos pra isso. Ele pegou até lá do nosso comércio, da mecânica. E a cômoda nós não iremos desmontar, tá? A cômoda, ela é pequenininha, ela é super leve também. E aí, o David só vai tirar as gavetas. E depois embrulhar tudo com plástico bolha, tá? E aí, nós iremos levar assim mesmo. Porque, sinceramente, os móveis não são da melhor qualidade do mundo. Então, não são tão pesados, tá? E o berço, ele também vai desmontar hoje. Mas, ele vai começar pela parte mais difícil, né? Que é o guarda-roupa. Então, bora lá. Eu só vou guardar essas roupinhas aqui. E vamos começar. Eu acho que essas roupinhas aqui, eu vou colocar nessa caixa. Essa caixa, vocês sabem que eu uso pra colocar as roupas antes de passar, né? Eu coloco tudo aqui. Depois que eu passo, eu guardo nas gavetas. Mas, como está tudo no saquinho, essas daqui que estão passadinhas, eu não quero colocar no saquinho. Embora as que estejam ali, estão todas passadas também, né? Mas, essa foi passada agorinha. Então, eu acho que eu vou deixar na caixa só pra manter mesmo. Passadinha, dobradinha, né? Prontinho. Coloquei as roupas aqui. Assim, fica mais prático também pra pegar no dia a dia. Apesar de que aqui está um calor, gente. Tão quente, tão quente aqui. Que o Bernardo está ficando só de fraldinha e shortinhos. Ele mal está usando o bodyzinho. Só pra sair mesmo, quando a gente precisa. Aí, ele usa uma roupinha, um bodyzinho, regata, enfim. Mas, aqui ó, ficou bem organizado. Aí, as roupas que eu vou tirando do varal, normalmente eu colocava aqui. Eu vou colocar tudo no saquinho, porque já vai estar amassado mesmo, né? Então, aqui nessa parte do guarda-roupa, tem algumas coisinhas. Mostrei pra vocês aí nos vídeos anteriores. Eu tirei praticamente tudo do guarda-roupa. Nas gavetas, não tem nada. Essas coisinhas que estão aqui, eu vou tirar, vou deixar lá no meu quarto, tá? Porque aqui não tem tanto espaço. Vou tirar essas coisas, vou esvaziar tudo aqui. Vou colocar tudo lá em cima da minha cama. E aí, o David vai começar a desmontar esse guarda-roupa. Vou tirar a banheira também, porque, né, não tem tanto espaço. Então, vou tirar, vou colocar lá pro meu quarto também. Já esvaziei todo o guarda-roupa, tudo vazio. Coloquei um monte de coisa lá no meu quarto, tá uma bagunça. E só ficou faltando ali, ó, o Moisés e a caixa da cadeira de refeição do B. O David vai tirar pra mim, porque eu não alcanço. E o David até consegue tirar. Então, é isso, gente. Tá tudo vazio aqui. Essa parte tá bem sujinha, ó. Não sei porquê. Tá sujinha ali, ali tá com pó também. E olha que eu sempre limpo aqui. Coloquei muitas coisas lá no meu quarto, mas tem muitas coisas aqui também. Os cômodos são pequenos aqui, né, então qualquer coisa já deixo o cômodo cheio. Aqui está a banheira, fechei ela pra ocupar menos espaço. E aqui tem algumas coisinhas também, que são lá da decoração, que eu irei fazer no quartinho do B. Tem pratinho, copinho, coisas da introdução alimentar também, porque eu estou usando já algumas coisas, mas tem coisinhas que ainda não estou usando, tá? O mozão tá aqui já. Tá olhando, né, amor? Analisando o perímetro. Começando a fotocar. Ó, já tirou a gaveta. Eu não sabia tirar a gaveta. Até achei que não saía, mas o David falou que é facinho, né, amor? É. Boa sorte, amor. Dá, ele fala. Pra montar é fácil, pra ver se eu montar depois. É? É. Não sei com calma. Nossa, pra montar vai ser tenso. Eu não sei nem se vai ser o David, né, na verdade. Depende, vamos ver. É, vamos ver, às vezes sim, né? Uhum. Tava comentando com as inscritas que a cômoda a gente nem vai desmontar, porque é tão levinha, com as gavetas já é leve. Sem as gavetas vai ficar tranquilo também. É pequenininha, é só embalar bem, que dá tudo certo. Não sei. Tava, tava, tava. Se inscreva no canal. 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 Ai, ai, gente. Mas foi muito rápido. Muito, muito rápido. Acho que uns dois minutinhos. Pra tirar. E ó que o David não tem a maquininha, né amor? Aham. Tá fazendo... Mostra aí amor, deixa eu ver. Eu acho que eu vou ter que... Ó gente, ele tá tirando. É que é da Meikering. Esse daqui é o que amor? Qual que é o nome disso? Uma catraca. Catraca? Aquela ali é o kitzinho. Ah, maletinha eu mostrei. Só que eu mostrei ela fechada. Deixa eu mostrar. Eu compro um pra cada funcionário lá, né? Aham. Ó gente, caixinha. Tchau. 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 O David já desmontou aqui o guarda-roupa. Estou falando mais baixo porque o B está dormindo aqui no quarto do lado, na minha cama. E olhem só a sujeira, né? Não tem jeito atrás do guarda-roupa. Coloquei tudo aqui no canto. Está tudo ajeitadinho aqui. Limpei o chão também. E agora o David vai desmontar o berço. E ele separou também os parafusos, os preguinhos, tudo ali no saquinho pra não misturar. Com os do berço, tá? Tchau. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself. Or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. I'm gonna be myself. Or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Prontinho, gente. O berço foi super rápido. Gravei um pouquinho pra vocês. Mas foi bem tranquilo desmontar os móveis. Economizamos aí 300 reais. Mas o David desmontou tudo certinho. Super rápido. Guarda-roupa também foi bem tranquilo. Está tudo aqui no cantinho. Agora eu vou organizar as coisas que estão lá no meu quarto. Que são daqui, né? Coisas do B. E vou trazer tudo pra cá. E esse quarto vai ficar fechado até o dia da mudança, né? Até porque não dá pra dormir aqui nem nada. O B vai continuar lá no nosso quartinho por esses dias. Porque já está tudo desmontado, né? Então ele vai dormir comigo, tá? Bom, meus amores. Esse foi o vídeo. Vou estar finalizando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Deixem um joinha. Se você for novo no canal, seja muito bem-vinda. E já se inscreve. Um beijão. Que Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.